canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. O furioso Carabao, Carabao, Carabao. Cadê a galera que veio solteira hoje? O City Bar que levanta a mãozinha que eu quero ver! Levanta a mão! Levanta a mão! Vai começar a babar! Um, dois, três, vai! Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Carabao. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você a festa é pura, é uma som, o Guanabara é um show. E o Carabao, é show! Vem dançar, vai ser um show. Vem de bora! E o City Bar que volta a girar! Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. De gente a pula pra dar melhor de céu. E dá-lhe, e dá-lhe Carabao, assim! Agradecer meu amigo Harrison Lemus! Minha amiga Carolzinha, feliz aniversário pra você, viu? Hoje trazendo o show com o Carabao! Aqui, em Braguiça da Marujada! E o Carabao vai desse jeito, assim, 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 assim! DJ Moisés Santiago! Um abraço pra você, garoto! Vem dançar comigo, Breguiça da Marujada! Tá aqui comigo! Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo, Breguiça da Marujada! E aí? DJ Cobra faz a festa com o Imperial, Clube do Remo com o Arô da Gita sem parar, faz a galera dançar. DJ Cleitinho do Pará, tá aqui comigo! Vem dançar! Alô Cleitinho! DJ Jailson faz a onda! Cara que deu puta pericial no nosso evento hoje! DJ César manda a brasa com o super som, DJ Brasil tocando tudo com vibração. E agora? Agora o DJ maço, DJ do vanguarda! É se ele só lembra lá do Jackson, né? É bem que eu acredito! Oi! Meu parceiro Tassizo tá aqui comigo! O homem de Itaílândia tá na área! Já acertou nos detalhes pra volta do Carabao Itaílândia, meu irmão! Carabao! E aí? Aí o Atila, o Velha Guarta, também o Augusto! Feito de Bobo, também a Luísa, do Sobe da Saudade! Brega antiga aí com a gente! Sobe da saúde, né? Aqui com a gente! Valeu! Só valeu! Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo! Brega das aparelhagens! Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo! Brega das aparelhagens! DJ Cobra faz a festa com o Imperial! Clube do Remo com o Arolda agita sem parar! Faz a galera dançar! A galera dançar! A galera dançar! A galera dançar! DJ Jailson faz a onda com o Transação! DJ César manda a brasa com o Superson! DJ Brasil tocando tudo com o Vibração! Agora o DJ Márcio, DJ Gu Vanguarde, é quem vai detonar o... Dave, 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 Carabao! Oh, o Furioso do Marajó! Amigo Serginho do Marajó, bebidas! Aqui do Carabaão! Espero bem vir, vem comigo dançar! Hoje eu quero curtir esse som! Em Castanhal, ele é a sensação! É o Travessor, o campeão! Agora! É o Travessor, o campeão! É o Travessor! Vem dançar com o Travessor! É o Campeão! É o Campeão! Vamos dar aqui! Vem dançar com o Travessor! É o Campeão! É o Campeão! Vem dançar com o Travessor! É o Campeão! É o Campeão! Vem dançar com o Travessor! É o campeão A força desse som vai tocar seu coração DJ Hildo e DJ Ademir vão agitando a multidão E esse brega a gente vai dançando assim Com tradução do campeão Vem, vem pro carabal, vem Vem dançar Meu parceiro Igo da Vila do Creme É o campeão Aqui com a gente, fala meu filho Vem dançar com tradução É o campeão É o campeão Vem dançar com tradução É o campeão É o campeão Vem dançar com tradução É o campeão É o campeão Gira, 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 gira Gira no partidão Gira no partidão Gira quem tá bom Alô, Bregantino Cadê a torcida do Paísando? Faz barulho aí E a torcida do Clube do Rimo tá presente hoje Quem é que torce pro Bregantino? Levanta a mãozinha que eu quero ver 3, 2, 1, agora! Carabal Já começou no City Park A festa vai começar E você vai dançar Carabal Nossa, o arrasta tudo É quem vai tocar Nosso amigo será O Gaspar também A Vanessa Sabe de te dar E a galera também Do Bala de Braço E de uma aliança DJ Dico aí Com a gente, Valé! Gira, gira, carabal A festa vai começar E você vai dançar Tão som, arrasta tudo É quem vai tocar E pra agitar o covão De jantar E do suído com a gente Obrigado que ouviram Tão som é consagrado Zezinho Nunes, Jnivaldo Do Depósito, Jb, bem-vindas De adorador Qualidade digital Nosso é sensacional Dançom, dançom, dançom Dançom, dançom, dançom Dançom, dançom, dançom Tira, tira, tira o que não é Um, dois, seis, agora Chegou Chegou o Super Trio Provo Show Ele chegou pra ficar É o que melhor da U É o Guilherme Maceno Primeira Dama Gizére Sente só o nosso Doutor Henrique Brito A gente anuncia Sente Marcelo Mariscos aí com a gente A família do Grupo Braga Sente Chegou o Trio Ele é o Provo Show Ele chegou pra ficar É o que melhor da U Recado em Castanhão e no Pará Sente só o nosso Vem com a gente anunciar Sente só o nosso Nossa amiga G&R Da maioria J&R de Augusto E o Caramba Ele toca, ele anuncia Vai você balançar Superfrio, promo show O Alex Gerenice E é assim ele com a gente Obrigado, valeu Só no Partidão Só no Partidão Só no Partidão Só no Partidão do Caramba Um, dois, três Estória é assim Assim que eu quero ver É o laboratório A música É o mini Caramba Ela pegou meu Chico Preto Ela beijou Ela alisou E ainda quer levar E dela eu morro de ciúme Por isso meu Chico Preto Eu não vou lidar Chico Preto Vai ser o Caetano Ela pegou meu Chico Preto Ela alisou E ainda quer levar Quer levar E dela eu morro de ciúme Por isso Ação do Nenê O Alasso da Bonificadora Gonçalves A Anne também a Geiser Ele é o meu bichinho E quem diz Angela Todo mundo aqui Cursinho, obrigado Se eu for Sem o meu Chico Preto Eu não vou ficar Eu não vou Eu não vou Mas preste atenção No que eu vou dizer Se tudo que eu falar Você me responder Daqui a pouquinho O Cleitinho do Paral Vai trazer o alvor dele Aqui, 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 aqui O bico do peito Do Chico Preto É preto Meu filho O bico do peito Do Chico E o bico do peito Mais preto Que o bico do peito Do Chico Preto O bico do peito Do Chico Preto É preto Quem disse que o bico Do peito Do Chico Preto Não é preto Nem o bico do peito Mais preto Que o bico do peito Do Chico Preto Júlio Júlio E o brega Do Chico Vai, 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 vai Camoê de Paris Camoê de Paris Vai, vai, vai Camoê de Paris Minha gente Vamos lá É no Caldeirão Da Lanqueira A alocação traz Desce pacotes E uma mesa Aqui pro vereador Bebê É no Caldeirão Da Lanqueira Ele tá fim de bebê Né, Fiel? Camoê Camoê Aqui o brega Rora sofre Vai até o amanhecer A galera vai cançando É em família Em nome das minhas Estivulações de Bragança É bonita aqui A jovem Presada do amor Já aqui comigo Eu vou te dar meu coração Camoê de Paris Minha gente Vamos lá É no Caldeirão Da Lanque A gente vai se encontrar Camoê de Paris Minha gente Vamos lá É no Caldeirão Da Lanque A gente vai se encontrar Eu vou Sotir a mão Davidson Reis Gira no brega Gira no brega Gira no brega Gira no brega Sotir a mão Vai, vai, vai O heraldo do Pix do Acarajó Gira, 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 gira Furioso Carabal O Xibradino Só faz saco Digo Carabal Catinha vem aqui Vem conhecer O som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade Mas quem entra nesse carro É comida Por isso que o nome dele É marmita Quem entra nesse carro É comida Por isso que o nome dele É marmita E aí gatinha Gatinha vem aqui Vem conhecer O som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade O nome do cachorro doido O André Super C Aqui comigo Por isso que o nome dele É marmita Quem entra nesse carro É Dudu, Gabi, Adriana E o Bebê Reis é igual a gente Valer Vem curtir o som Gatinha vem pra cá Entra no marmita E bora conversar Vem curtir o som Gatinha vem pra cá É verdade Entra no marmita E vamos passear Ué Esse carro onde ele chega Onde ele começa a tocar Todo mundo se abre Olha o Demar Gonçalves Aqui Alô Demar O homem da carroça Da saudade daqui do Carabao Por isso que o nome dele É marmita E aí novinha Quem entra nesse carro É comida Por isso que o nome dele é marmita Gira no patinão Gira no patinão Gira no patinão Gira se quebra Gira se quebra Um, dois, três, vai Gira no patinão Gira no patinão Gira no patinão Gira no patinão Aí o Xerese Rex Aí o Bolo Anderson, Dugão E a galera do Viramix E o Carabao é Quem que o Carabao é Dimash, Dimash, Dimash Carabao Carabao Gira, 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 gira É, comentário disso, mais um pouquinho O que aconteceu, hein, galera? Jay Edson e Edson Sou na galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um giro Vou dar um giro, vou dar um giro Vou dar um giro primeiro no Jurunas Pra ver se tá tocando no seu setor De lá pro meu setor De lá em meio para a terra firme Alô, Cleitino Porque eu sou príncipe negro O menino da coxinha Tô escutando um barulho no Guamá É verdade Sou na galera que com certeza tá por lá Dou um pulo no barro da cremação Ver o Edson e Edson, meu irmão É, Bidec Bidec destravou agora Vitino metalúrgico Minha vida na saria, chave DJ Edson e Edson Sou na galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um giro Príncipe negro no seu bairro vai tocar DJ Edson e Edson Manda-me pro Molde Vai depósito Vou dar um giro, vou dar um giro Príncipe negro no seu bairro vai tocar Passeando pelo bairro da pedreira A galera vai dançando a noite inteira Na sacramenta no bairro de Valdecans Príncipe negro tá tocando com seus fãs Me disseram que ele foi lá pro Barreiro Eu vou atrás, eu não sou príncipe negro Não interessa onde o bairro vai tocar Se o caramba tocar eu vou tomar Vai Vem que no caramba é só alegre Vem, vem, vem pra balançar O planeta tecno, o ritmo do meu parar A galera se agita aí Equipe GDM, também o Jairo Vinem É exclusivo a Max, vem comigo Se o vídeo dá pop O RL, alto adesivos Júnior Petrox e do Gaias Saúde ao Júnior Um abraço pra você, garoto Esse moleque conhece Libera a energia que o planeta vai girar Vamos lá, gatinha Vamos lá, gatinha Lá é sua iluminação e som profissional do meu agente Vamos lá, gatinha Vamos balançar Se liga na batida Tecno do meu parar Vem, vem Vem, vem, vem pra balançar Que a festa é nossa e não pode parar Vem, vem, vem pra balançar No embalo desse som da nova onda do Pará Libera a energia que o planeta vai girar Que a festa é nossa e não pode parar O Nho chegou a dizer assim para ver se esse animal tá bravo mesmo Um, dois, três, vai, vai Eita que o bicho tá bom Tence no Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade nova É muito fácil de encontrar Tence no Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade nova Ah, meu irmão, eu tô só brincando contigo Olha Se você quer sair E não tem pra onde ir Venha Com a vida Gonçalves Aí Da chácara Gonçalves Jovem Tence no Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade nova É muito fácil de encontrar Tence no Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade nova É muito fácil de encontrar Meio dos melhores shows Do Brasil e do Pará Tence no Clube Ipanema Sei que você vai gostar O seu fim de semana Vai ter muito lazer Tem festa no Ipanema Vem comigo Pode crer Tence no Ipanema Tence no Ipanema Tence no Ipanema Tence no Ipanema Tanda, banda, banda Vou livre Bora no partidão Bora no partidão Bora no partidão 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 Okay Oke Oke É de Elsa All of your hearts Are beyond us Agora sim Are you ready? É de Elsa Are you ready? Eita, que Mitec libera de imitador, papai! R.P.D. Hazor R.W.A. Zambio Bruno Fabiano R.R.R. Renan, ela toca no chão, assina o chaco, vai lá, vai! R.P.D. Hazor Eita, que Mitec libera de imitador, papai! R.P.D. Hazor R.P.D. Hazor R.P. 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 Hazor O acessório de Augusto Correia, fechado com a gente, brigado. E a galera da Carretinha, geladeira, sal, gente. Também lá de Augusto Correia, o Marcelo Apathe. Bate, mergulhinho. Calma, que dá pra porra, o barulho vai ficar doido, bora. Se você tem um amigo que brigou com a mulher, ou a mulher que brigou com o seu ex pra vir pro Carabal, aproveita que hoje vai rolar um flashback, galera. É o balde, galera. Sabe quando a gente terminar um relacionamento e sentir um alí. Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo? Também já fez isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Grande Darciso de Itailândia O cara que levou o Carabal E fechou os portões da Itailândia Olha o Darciso Eu tento, mas não Eu sou amigotinho do pescado e seu amigo Jean Tratorista, né? E o Tigrão Sauré Só acho amor incompatível Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando arraba Eu fui um trouxa Eu nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando arraba Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Tô indo te buscar, vida Eu já morrei O empresário Tito E a sua esposa do carro Foi lá O gerando tratorista E a sua parceira Michele Raimundo E a sua esposa Tira Lá de São Paulo Eu tento, mas não Acha alguém Pro nível Só acha amor incompatível Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando arraba Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Tito, 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 Tito E o cara do mix de Braguiça De maturidade E a primeira dama de fashion Desculpa Galera do grupo Souza Carlos ainda O singelo Eu te chutei quando O Eduardo jogou Eu fui um Meu irmão, tá uma propaganda Isso aí A gente sabe Tito, Tito, Tito Falando no novo Só falta de maturidade Falar que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Se você não foi sofrível Coloca o capacete Eita, que o Francisco Clareou tudo hoje, papai Oi Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Carabao Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava Um abraço ao Perna Grossa Um abraço pra você, garoto Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Semana E a Mayara Direto da Marina Toma conta de mim É verdade E não me dá Eu mostro Nem raiva Nem ódio Bebigo Breno Barros E a turma da loja Cheitinho brasileiro Aqui com a gente Obrigado, viu? Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gato A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Nós sendo a vida inteira Galera do Vai ser amor mesmo 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 Ronaldo da Mangília Aproveita que tu já pegou a mulher Já tá dançando O cangote com o cangote Agora aperta mais um pouco Mais um pouco Vai Dois Um Dois Três Agora Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar De repente, né? E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco Marcínio Red É gesto e sedutora E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis ir a... E aí? Doeu? Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Tá bebendo por quê, hein? Eu tô bebendo é porque eu tô feliz E a galera aí do doutor Jonas Rodrigues aqui presente Pois Obrigado pela presença de cada um de vocês, tá legal? Eu vou beijar primeiro E a galera da coxinha do tuco E depois Alô, Cleitinho Homem da coxinha, tá na... E a tropa do céu tira com a gente Obrigado, viu? Só valeu Quando cê pediu pra terminar Quase Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga Te abre, né, galera? Acaba de ligar Tá se de olho Na verdade, quem não... E aí, NWB com a G A melhor sensação que eu já senti E que foi, hein? Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Tá bebendo? Eu tô bebendo é porque Lucas, o Alex, o Genivaldo, o Luquinha Eu tô feliz Tchagini, a galera da... Tchagini, a galera da... Tchagini, a galera da... Tchagini, a galera da... Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não dá de cara, mas eu quero ver Ah, DJ Moisés Pega as tuas coisas Vem te embora pra bagunça, vem Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Não tem cara de quem não presta Não tem escara Baleia Da Frangolândia Pega as tuas coisas Quero ser feliz contigo Quero ser Dudu, cabelo absoluto Adriana Vendedor, bebê reis E a sua esposa Obrigado, hein Que eu procurei Mas olha Mas olha nós Tchagini, as vezes tropeçamos Dê-lhe que eu quero ver É só Jack Equipe dos Corações Nossas mães Geão Manel da... Terra Caída Já aqui com a gente Obrigado, valeu, hein Em direção E a lua E a lua A lua A lua roxerini Em direção A melhor película do Medeiro e Felabamento Tio Braguiça É roxerini É como eu sempre digo Família Melo tem peso com a gente Também, obrigado E eu amo assim Só valeu Simplesmente É verdade É verdade É verdade Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida De repente Tu tens cara De tudo que eu sonhei E eu Quero ser feliz contigo Quero ser Teu homem amigo Tu tens tudo E eu procurei E o tacito da terra Vem comigo Mas olha a nós Nossa amiga Amanda Estropeçam E o Breno O Silvio Guazes E tem dia Alô Bruninha Que quase caí Olha a Silvinha Bruninha vem hoje Mas olha a nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos E aí Quero que tudo Seja Seja como antes Nossas mãos Bruninha Gonçalves Mesmo volante Nossa amiga É viria mais Também as juíras de Bragança Em direção Prato Brumal Dê Alto Jarana DJ Nico do Palenão Bala de Brata Obrigado Em direção A lua Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu Quem procura Acha Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Jonas Trindade Viseu Renato Vidros É de Bragança Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse que ter E uma Uma seria Gostaria Outro Lá E o táxi Olha onde que a gente Chegou No lugar No lugar que todo mundo Nauguração do Fornão Novo do Coutinho Sempre fale Seja o que Deus quiser É verdade Se eu sou teu homem Tu é minha mãe Se tudo tem seu tempo O nosso cheiro E a galera da panificadora E canto do trigo Feliz A melhor de Bragança Aqui com a gente Thiago Ednelson O Narsu da CB E a dona Batada É Eu e você Já tava escrito Nas instâncias Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Estamos ao vivo Em Bragança Tradicional festa Na Marujalha E o Caramal Tá detonando Até o 10 horas Pra você Desse jeito Puxo do cavalo O Alagoano Estorado Com a moça Da Chanel Num braço Com uma sacolinha De supermercado Com dois de cabana Num pé Com o Alexi Fleury E também o Mike G-City Com um chinelo É Com a cidade Marquinhos pesados Com mais de um milhão De seguidores Família Dama Completindo Mais ou menos conhecida E no bairro E aí De amado Mesmo De oito Falando Frente Mente Um Aos Três Vindos Ou cheia De sotaque Do interior Negão Da catapulta E a primeira Dão Amarraram Negão Numa cadeira Aqui do meu lado Essa exadeira Fiz outro camarão E vindo G-Merson Nanai E o Andrei Da perfumaria Da perfumaria Poços Artesianos Não mudarei O que eu Sinto Por ti E aí E o ganhador Da loteria Achando que tem sorte Sou tudo Sou eu Aquele De lá De Caxeirão Bilhões De pessoas No mundo Que você Me escolheu Me escolheu E pra que? E sobre Ser feliz Tiago Notícias Do Bruno Também a Xene Xene Ravina A melhor Coisa Que eu fiz E sobre O amor Que eu venho A dizer Eu sei Oi E o Grabson Marlo Tiago E a galera Que tá Desde ontem aqui Falando Frentemente Estão curtindo Eu estou curtindo Desde ontem Né Cheia de sotaque Do interior Oi Acordando Sorrindo Com bonde Ou com a cara Marcelo Araújo Chegando agora Risoto Camarão É verdade Um dogão Que vende Um brinde Um refri Oi Não mudarei O que eu sinto Por ser E o ganhador Da loteria Achando que tem Sós Souto E a galera Da Braga Feste Mundo Sete bilhões De pessoas Tirando as melhores Imagens hoje Pra você Viu Reginaldo Assista A rádio Pérola E só Fiquei feliz E te amar Te amar Foi a melhor Coisa Que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho A coisa A dizer Para beber Com você O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Fora de camas Do Paredão Lindo Brasil A primeira dama Estéfo de Guazê E eu percebo A cada visita Você não gosta Do que cê gosta Cê gosta É da conquista Ah Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso E um choro No rosto Cê vem Aqui me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso A primeira fala Não pôr Pra esse erro Gostoso Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso E um choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar De novo Eu papai Eu preciso Aprender a falar Aprender a falar Não pôr Pra esse erro Gostoso Gostoso Tem uma carta Pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Eu preciso Só saber Quantas vezes eu falei Pra que você Não me iludisse Mulher do peixe De cameta Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Falar Dessa triste Solidão Secretário De gabinete Adail do Nome Está aqui com a gente Obrigado Alô Tite Quero aqui agradecer Planzinho Por convite de você ter E Jerenice E o 5G Para a seleção Mas não Infelizmente Viu Caramba Uma porca minha Pariu agora Não tem quem Olha aqui pra mim O que já está Empenduando aqui Da minha rocinha E outra coisa Eu não vou largar Minha roça Vai mexer com o jogo Não Mas não é bicho Mas estou mandando A nenhum suco Meu Ele não é bom Igualmente eu Não, mas ele quebra um galho Então vem isso junto É o Caramba O Brasileiro DJ Moisés Santiago Como é que foi? Foi um tempo tão gostoso Muito bom Eu não posso esquecer Caramba A gente amava A jovem Marda E dançava Ei, 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 ei A saia Cada vez mais Minha Subia a minha Tenta Chefe no rei Chefe no rei Chefe no rei Aquele beijo Foi o que me fez Foi o que me fez Se amarrar Segura a cara Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer de ver com o que me fez Eu não posso esquecer de ver com o que me fez E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você for amar O lido você ainda tem O céu que eu prometi Aquele beijo que eu tive Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu tive Foi o que me fez te amar Ciúme só destrói Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu tive Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar E o beijo Aquele beijo que eu tive Foi o que me fez te amar Houve esperança no Piriano E o Francisco já com essa rede Do apoio É verdade E dos momentos Júlio Rodrigues E enfermeira Sué Sussurra Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse O Gajó Elma tá aí Gabriel também o Igor Se alguém souber que te É Júnior Seu Pedro do Bistaga Supermercado de Santa Catarina Viva e vai esperar E vai esperar e vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão E aí? Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Misurados Três e quartos A zero dois Custindo todas Obrigado Olha o pensamento Pensamentos Lindos momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Um abraço para o Lucas Moraes Que vem de Santa Catarina Chega para mim Curte o Carabal junto com o Aron E é só a primeira dama Alô Samara É você curtindo É você dançando bem gostoso O baile do Carabal Daqui a pouquinho A gente vai esquentar de novo Aí papai Pensamentos Lindos momentos Geniás Cavalharia JN Pode algum escorrer Obrigado Minha amiga Valéria Irmã do meu parceiro DJ Guilherme Preciso encontrar Com esse homem Ela vem conhecer o Carabal Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Alô Carabal Preciso Só se você quiser Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me Onde ele se esconde Eu sei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo Que trouxe a carroça da saudade Pro Rio de Janeiro Estar presente junto com o Ângelo Lucinéia Patrícia Josimara Fábio Josiane O Fábio Breve Já confirmando o Carabal No Rio de Janeiro Pode grer Meu irmão Por isso eu penso Desse jeito Yeah Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar O Hingo da Vila do Treme Só pra ver você gostar Aqui do Carabal Se você quiser Dani Gerente No posto do Bom Jesus Juntamente com o seu esposo Seu bózis Quei Homem do Real Estou bem assim Mais um pix aí Bora ver Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim E hoje? Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito Yeah Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Esse cara mais danado Meu irmão Não vou mudar Carabal Carabal O Furioso do Marajó Carabal Vento Leva meu recado Pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Lino do Sul Diga O Breno do Tubarão Que é grande a minha saudade E o Sali Júnior Que não tenho felicidade Alô, Vento Porque ela não está aqui Você androu para trás Vento ao paradeiro Pra acabar de vez Com esse meu dor E o meu coração Voltará a sorrir Vai esquecer da rei Diga que estou sofrendo Sem o seu carinho Desde que eu já ainda estou Barberia e companhia E nem por um momento Eu a errei Os amigos da banda Minha Sereia Aqui com a gente Obrigado Só tomando uma No Carabal Hoje pra criança Meu irmão Vai E aí, Vento Vento Leva meu recado pra ela Sopra bem no ouvido dela Família Raião também E pra Grã-Pizzaria Aí com a gente Obrigado Diga, Vento Que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Descubra o paradeiro Dela, Vento Pra acabar de vez Com esse meu tormento E o meu coração Voltará a sorrir Diga que estou sofrendo Sem o seu carinho Desde que ela se foi Ainda estou sozinho E nem por um momento Eu a esqueci Descubra o paradeiro Dela, Vento Pra acabar de vez Com esse meu tormento E o meu coração Voltará a sorrir DJ Tom Máximo DJ Moisés Santiago E DJ Silvinho Os domadores do Furioso do Marajó Novo Carabao Estamos em Bragança Estamos em Bragança hoje Mano já Alô senhor Um, dois, três, dez Vai retornar aí no lugar Vai Alô, alô Alô Agora Alô Um, dois, três Vai começar não Vai Com vocês Calango Aceso Segura o seu foneiro Você ainda havia um cachaceiro Desse de pé de batom Resolveu seu sanfoneiro Lá na nossa região Conjunto Tico Vida Pegou fama no sertão Passava de tão ruim Que ele tocava Servia de magação Vamos até aqui Fofo no po, fofo no po, fofo no po, fofo no po Fofo no po, fofo no po, fofo no po A poeira levantando os cababedos gritando Desse doco de tubo O cabra é bom O Edirio Promossões também No Jumas Películas Ninguém ouviu o tom O Conjunto O Conjunto Fofo no po, fofo no po, fofo no po Lucas Alancino, Maxi Fofo no po, fofo no po E o moleque aí comigo Fofo no po, fofo no po A poeira levantando os cababedos gritando Desse doco de tubo Vai Fofo no po, fofo no po, fofo no po, fofo no po Olha o Cleitinho TJ Cleitinho do Parada aqui comigo Vai Fofo no po, fofo no po, fofo no po, fofo no po, fofo no po Nossa amiga Anny Silva A poeira levantando os cababedos gritando Desse doco de tubo Fofo no po, fofo no po, fofo no po, fofo no po Fofo no po, fofo no po, fofo no po Tô me chato A poeira levantando os cababedos gritando Desse doco de tubo E a vida dele A vida do lavrador É um trabalho pra sabor Como é que é? Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Pra noite de redenção Pra reunir mulher e filho Como é bom falar Vamos pedir a Deus do céu Para nos ajudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com a seita No do Ceará Pra reunir mulher e filho Como é bom falar Vamos pedir a Deus do céu Para nos ajudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com a seita No meu Ceará E aí? Mas quando começa a chover Lá no seu torrão É milho verde, é milho verde, macaxeira Tome, 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 chato Oi, que porra tão gostoso, gostoso pra gente dançar Oi, que cangote cheiroso, eu cheguei a me apaixonar Oi, que porra tão gostoso, gostoso pra gente dançar Oi, que cangote cheiroso, eu cheguei a me apaixonar Quando eu te conheci, na noite de voar Fiquei louco, apaixonado e comecei a te beijar Quando eu te conheci, naquela noite de voar Fiquei louco, apaixonado e comecei a te beijar Beijei, beijei, beijei em torno a beijar Quem espera sempre alcança, quem um dia vai voltar Menina, eu te amo, não consigo te esquecer Eu quero te dar um pouco do meu saber Beijei, beijei, beijei em torno a beijar Quem espera sempre alcança, quem um dia vai voltar Oi? Menina, eu te amo, não consigo te esquecer Sequência da Bragança Eu quero te irritar, não consigo meu saber Fazer o Gelo Marinho Samir, o Sandro, o Nenê E a Nenê Guazin, gente Tome chate, tome chate, tome chate Alô, Bragança Vai Tome chate, tome chate, tome chate Já a gente vai acordar o nosso animal Vai Manda a carupa do funeral na seita É um sinal que a chuva chega no sertão Todas as meninas com a lijoa da boneca É sinal que chegou no coração Tá se faz de doido de cá, tua lembra, bora, bora, bairro Vestido bem citado, não quer mais vestido Ela só quer, só pensa em namorar 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 Agora o Rosserinho E manhã cedo já está pintada O melhor envelopamento de o Brasil É com esse cara aí, meu irmão Rosserinho Não come nem estuda, não topo nem faz Vai Ela só quer, só pensa em namorar 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 E o doutor nem examina chama DJ Tomáximo tá aí comigo E aí Tom, tudo certo, hein, mano Tudo certo, tudo certo, São Tiago Tudo certo E estamos aqui hoje na festa armarujada E claro Que festaça, hein Festa bonita, muita gente bonita E aqui está o nosso Carabal Hoje fazendo essa linda cobertura Dessa festa da armarujada Sucesso total Aí o Zézinho da Vanha, primeira dama raíça O Kevin E a Jami do seu grande amor Meia descumprida Não quer mais ser baixo Vestido bem sentado Não tem mais vestido Ela só quer, só pensa em namorar 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 Ela só quer, o Anderson do açougue é o vereiro Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Oi Comprei um notebook pra todo mundo notar Na marra do meu cinto eu pendurei um celular Entrei na internet para o mundo conhecer Estou ficando louco de tentar coisa a saber Vejam vocês o meu moro na internet Eu mexo aqui lá do outro lado Mexo é mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na... Aí o Adalto Gomes Mexo na minha É mais seguro Secretário de gabinete Se usa camisinha Nem eu mexo na dela Nem ela mexe na minha Anote aí www.calangoaceso.com Muito forró É tão gostoso Olha a cara Eu nem te conto É ponto barra zero zero Barra ponto ponto Arroba aquele grama Com mais abre Eu nem sei quanto Me deixou com as mãos Alô Larguei o chifre no bruto Eu pego mais quatorze pontos Vejam vocês o meu moro na internet E aí? Eu mexo aqui lá do outro lado Mexo é mais seguro Não se usa camisinha Modificadora em canto do trigo E ela mexe na minha Toda a galera já aí com a gente Obrigado aí Eu sei o seu O Ednalcio, o Tiago E o Naso da CB Galera que veio se confraternizar Hoje no Carabao Obrigado só Valeu, valeu, valeu Tô descoçoso Vou vender meu notebook Usar um carro que ganhei no rei Faruque Tô de equipado Só mulher vem mais de cem Vou pro Egito pra montar o meu harém Tô de equipado Só mulher vem mais de cem Vou pro Egito pra montar o meu harém Abraço manegênio do Punt Show Do Augusto Corrêa É ponto barra Z O rei da orla em Guajê Arroba, quiligrama Com mais abre Eu nem sei quanto Me deixou quase maluco Larguei o chifre no bruto Pegou mais quatorze pontos Vejam vocês o meu moro na internet Eu beijo aqui lá do outro lado Mexo é mais seguro Não se usa camisinha Nenhum beijo na dela Nem ela mexe na minha É mais seguro Não se usa camisinha Nenhum beijo na dela Nem ela mexe Eita caramba O furioso do Marajó Uma aparelhagem com garra Força e determinação Feito pra você Canal Júnior Saudade O canal que é sucesso no estado do Pará Até mais o canal que é sucesso no estado do Pará E ativa o canal E ativa o Marajó O canal que é sucesso no estado do Pará O canal que é sucesso no estado do Pará E ativa o Marajó Obrigado.